O princípio do ritmo. Tudo flui para fora e para dentro. Olha o movimento das ondas, ó. A onda vai, a onda volta, as marés, tudo tem suas marés. Todas as coisas se levantam e caem. A oscilação do pêndulo se manifesta em tudo. Então, você pega o pêndulo, se você puxa o pêndulo, né? O pêndulo tá aqui, o que é que é um pêndulo? É uma linha que tem alguma coisa pendurada nessa linha. Então, se você leva o pêndulo, quanto mais você leva o pêndulo pra extremidade, mais ele vai pra uma extremidade mais alta do outro lado. Percebe, não? Então, é o movimento do bambu. O bambu tem essa inteligência, né? Ele vai, né? Por isso que é importante a gente entender que, às vezes, as pessoas estão passando pelos seus processos, às vezes, elas estão radicalizando de um lado pra que elas busquem o equilíbrio do outro. Então, veja que a vida, às vezes, a gente tá... Se a gente tá num nível de ignorância muito grande aqui, a gente pode ir pra um nível de sabedoria do outro lado, né? Nós podemos... É exatamente esses movimentos que eu vejo na política. A extrema-direita, a extrema-esquerda. Então, as pessoas estão nos polos, né? E aí, elas precisam vir para o caminho... O que o Buda ensinou foi o caminho do medo, do meio, né? Sair dessas polaridades, de querer destruir o outro que pensa de maneira diferente. Gente, isso não funciona, isso não dá certo. Por isso que todas as ditaduras não dão certo. Elas geram muito ódio, geram muito sofrimento, entendeu? A gente precisa acabar com essa lógica. A gente precisa qualificar as pessoas para viverem com as suas diferenças. Você não pode excluir o feminino ou o masculino. Não tem como fazer isso, entendeu? Não tem... Todos esses conceitos fazem parte da natureza humana. Os polos fazem parte da natureza humana. Você não pode excluir tudo esse movimento. Se você for ir muito para um extremo, você termina indo para outro extremo também, né? Então, esse ritmo da vida... Se você está num nível de euforia muito grande, pode ser que você venha a ter uma tristeza. Se você estiver numa tristeza, você pode ver que tem um movimento de alegria. Então, a vida é esse ritmo. Então, você precisa simplesmente aceitar a vida. Pare de resistir à vida. Pare de querer que você esteja alegre todo dia. Não é. Não é assim. Felicidade não é alegria todo dia. Felicidade é você lidar com qualquer estado que você esteja vivendo de maneira protagonista. E simplesmente conviver e dizer, está tudo bem. O que é que eu preciso aprender com isso? O que é que está acontecendo? Qualquer que seja o que estiver acontecendo, faz parte do jogo do aprendizado, do ritmo, do fluxo da vida. Então, perceba que a vida é esse movimento. A tábua das maré. Veja que o Hermes já falava nesse livro, Cabailon, que foi publicado em 1908, que é um resumo, acho que é da tábua da esmeralda, dos escritos lá do Hermes. É uma síntese. Então, ele já fala, tudo tem suas marés, tudo tem seus movimentos. Então, siga o fluxo da vida, pare de resistir à vida, aceite, aceite, pare de dizer como é que as coisas devem ser, simplesmente aceite as coisas como são e pergunte, se isso está acontecendo comigo, o que é que tem por trás disso? Qual aprendizado que tem aí, né? Então, a medida da oscilação à direita é a medida da oscilação à esquerda. O ritmo compensa. Então, você perceber que você vai muito, você vai terminar indo para o polo oposto. A euforia, eu me lembro das épocas que eu bebia. Então, você às vezes faz uma farra, aquela farra, aquela euforia, no outro dia vem uma ressaca, vem uma grande ressaca, que é exatamente o seu corpo estar ali, buscando o equilíbrio daquela euforia toda, daquelas coisas, né? Então, perceba, as pessoas, muitas vezes, as pessoas que buscam as drogas químicas, né? Sejam as drogas proibidas ou permitidas, porque está cheio de droga nas farmácias, está cheio de açúcar branco aí, que é outra droga, que vicia oito vezes mais do que cocaína. Então, as pessoas estão se entupindo de comida, né? Então, elas vão, elas vão, elas têm uma felicidade momentânea e daqui a pouco vem a tristeza, daqui a pouco vem o pesado, daqui a pouco vem entender. Então, é esse ciclo. Você precisa entender os ciclos, né? E você precisa entrar em comunhão, ter clareza dos ciclos, pra que você, tendo essa clareza, você possa administrá-los com inteligência. Existe uma oscilação natural, não apenas nos fenômenos da natureza, mas na vida humana. O ruim sucede o bom, a alegria segue-se a tristeza. Período de animação são precedidos e sucedidos por período de retração. Então, com isso aí, gente, você quando estiver triste, diga, ah, isso faz parte do ritmo. Tá muito feliz demais, tá muito alegre, isso faz parte do ritmo. Lembra aquela história do anel, né? Que eu já contei a história do anel, né? Que o rei pediu o presente pro sábio da corte. Olha, me dê um presente, que qualquer situação eu me sinta bem. Aí o sábio deu um anel que dizia que estava escrito no anel. Isso também vai passar. Então, com isso, esse rei foi ossurpado do trono pelos seus familiares. Depois de uma grande festa, estava numa festa gigantesca, que era a festa do seu aniversário. Muita felicidade, muita alegria. No outro dia, o pessoal tomou o trono dele. Ele foi pra Masmorra, ficou preso. Aí foi quando ele lembrou. Quando ele estava naquela euforia, ele olhou pro anel e disse, no anel tinha isso, também vai passar. Quando ele estava prisioneiro, ele olhou pro anel, isso também vai passar. E depois, o seu exército conseguiu tirar ele da prisão. Então, a vida é isso, é esse ciclo. Agora, os ciclos, eles vão buscando, nós vamos diminuindo o sofrimento quando nós estamos no que os budistas chamam de equanimidade. Ou seja, quando tiver tudo muito bom, simplesmente a gente agradece e diz, está tudo bem, né? E não entra também, não entra na euforia, não achamos que somos melhor do que ninguém. Isso simplesmente é um momento que a gente está vivendo. Quando a coisa não estiver muito boa, a gente também olha praquilo e diz, olha, isso também faz parte do movimento, do ciclo de aprendizado. O que é que eu preciso aprender quando as coisas não estão muito bem? Como esse momento agora de crise, que é desafiador para todos nós, o que é que eu estou precisando aprender? Quando as coisas estão maravilhosamente bem, o que é que eu estou precisando aprender? Então, eu olho pra isso, sem olhar de julgamento, sem olhar de congelamento, porque o movimento vai vir. O movimento vai nos trazer para o balanço da vida, do fluxo da vida. Então, quando eu compreendo esse ritmo da vida, tudo que estiver acontecendo é ritmo, é o ritmo, é o balanço da onda. É o balanço, tudo tem suas marés. Então, é o balanço das marés, não tem nada pra você estar reclamando, não, gente. É a maré, é o fluxo da vida, o processo de evolução é esse fluxo constante. Então, assim, está tudo certo como está, vamos embora, vamos trabalhar. Agora, vamos se aprimorar e vamos nos desapegar. O apego é que gera o sofrimento. Você quer congelar, tem que ser todo dia, era tão bom naquela época, era tão bom. Não, mas aquilo passou, passou. Ah, eu vivia triste, aquilo passou também. Tudo faz parte do ritmo das coisas. Então, perceba que isso nos leva a viver a vida com leveza, não é se achando vítima ou se achando que está sendo recompensado. Nós somos recompensados pelas nossas ações. Então, nós vamos aprimorando a qualidade das nossas ações, nós vamos aprimorando a qualidade das nossas vibrações e vamos saindo dessas, cada vez mais, desses extremos, né? Porque se a gente vai muito por um extremo, é muito possível que a gente venha compensar no extremo oposto. Então, é muito interessante a gente perceber como isso rege a nossa vida. Observe os momentos que você teve nos extremos e perceba como você se deslocou em outro momento com o extremo oposto. Busque essa equanimidade, olhar a sua com naturalidade e dizer, o movimento faz parte. O movimento faz parte da vida. O princípio de causa e efeito que nós falamos ontem. Toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. Essa lei aqui tem que estar no jardim da infância, né? Tem que ter... A pessoa pra casar, pra ter um relacionamento afetivo, profissional, tem que entender da lei. Pra ser político, pra ser padre, pra ser pastor, pra ser papa, pra ser seja lá o que for, pra ser médico, pra ser advogado, pra ser um profissional. Tem que saber disso aqui. Tem que saber disso aqui. Se você não aplica a lei, se você não entende essa lei, você vai atirar no seu pé todo dia. Você vai atirar no seu pé todo dia, né? O acaso é simplesmente o nome dado a uma lei desconhecida. Falei isso na live de hoje. Há muitos planos de causalidade, porém, nada escapa a lei. Nada escapa a lei. Possivelmente a lei da causalidade, ela tá ligada exatamente a o que o Jung chamava de sincronicidade. Tá ligada a lei da vibração também. Então, as coisas que parecem por acaso, tem a ver com a nossa vibração. Tem a ver também com o que nós estamos provocando no mundo exterior a partir da nossa vibração. A partir do nosso sistema de crenças, né? Porém, nada escapa a lei. Existe uma causa para tudo que acontece. Nada ocorre aleatoriamente. É possível aprender a trabalhar sobre as causas para obter os efeitos desejados. O princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. Por isso que não vá ficar brigando feminino com masculino, quem é melhor, quem é melhor. Isso faz parte do universo. É uma linguagem, é uma polaridade que você vai encontrar no taoísmo, no yin, do yang, né? O gênero se manifesta em todos os planos da existência. Tudo e toda pessoa contém os dois elementos, masculino e feminino. Esse princípio não tem relação com incentivos à luxúria ou libertinagem. Não é isso. É porque nós somos filhos de um homem e de uma mulher. Então, nós temos esses princípios dentro da gente. E esses princípios do gênero, eles estão em movimento. Então, acolher o feminino e o masculino dentro de nós é a forma mais sábia de viver. Qualquer tipo de exclusão do feminino e do masculino, você está indo para uma polaridade oposta. O que vai levar. Por isso que muitas pessoas que são homofóbicas, muitas delas têm uma homossexualidade reprimida. Isso já tem estudo sobre isso. Pessoas que são muito homofóbicas, que têm raiva dos homossexuais, que matam. Muitas vezes elas têm porque aquela pessoa está sendo provocada na sua sombra. Então, ela tem medo. De repente, aquela pessoa está despertando as suas sombras. Tem um senador americano que era o maior homofóbico do planeta. E, de repente, esse senador foi pego fazendo um boquete dentro de um banheiro de um aeroporto. Então, foi um maior escândalo. Isso era uma coisa inacreditável. Entendeu? Então, ele foi tanto para o Paulo Afosto, que terminou ele se prostituindo. Olha só que ele foi tão... Ele não era um matador, porque ele não chegava a matar. Mas ele era um destruidor da reputação de pessoas homossexuais nos Estados Unidos. E esse senador muito famoso, você pode procurar isso no Google, ele foi encontrado lá, fazendo boquete com um homem dentro de um banheiro do aeroporto. Então, um escândalo generalizado. Então, cuidado com toda pessoa que está muito no plano da negação. É muito possível que essa pessoa termine... Está, muitas vezes, negando algo dentro dela, que é o polo oposto daquilo que ela está negando. Entendeu? Então, procure olhar aquilo que você está negando. Isso é uma forma que não é fácil. Não é fácil a gente olhar para a nossa sombra e perceber que aquilo que nós estamos com medo é algo que está dentro de nós. E nós estamos evitando, nós estamos rejeitando, nós estamos até matando. Porque tem gente que mata, que matam aquelas pessoas que ameaçam, que estão ameaçando a sua sombra viratona. Então, isso não se refere a homens e mulheres necessariamente. É um princípio do gênero, é um princípio do universo que está no yin, no yang, naquela polaridade lá do taoísmo, da parte preta e a parte branca, que é o movimento que se integra, que é o feminino e o masculino. E o princípio do gênero se refere à ânima, o intangível como o masculino e a matéria, o tangível como o feminino, é o complemento. Mas esse mesmo conceito se torna mais complexo quando aplicado à mente. Nela, o masculino seria quando vivenciamos conscientemente. Então, o masculino é a consciência, é o estado consciente. O feminino é o subconsciente, né? Ou o inconsciente que está no papel do feminino, tá? Então, é importante a gente buscar esse equilíbrio do masculino e do feminino dentro de nós, né? Porque o consciente é o aspecto masculino em nós, aquilo que nós acessamos com clareza. O subconsciente, o feminino em nós, é o que governa, na verdade, a nossa vida, tá? E que nós precisamos trazer, muitas vezes, esse consciente, esse subconsciente à luz, que muitas vezes são as nossas sombras, né? Para que a gente possa se curar. Então, quando você toma a decisão de se curar, tem que ter coragem, porque você vai mexer, muitas vezes, vai precisar mexer com conteúdos subconscientes ou inconscientes. Muitas vezes, é o polo oposto do que você está negando. Aquilo que você está negando, aquilo que você está com medo, muitas vezes, é o polo oposto desse processo, tá?